Unhas, cabelo, pele. Estas são as principais preocupações de quem não economiza na hora de cuidar da beleza. A pele entra em conjunto, mas o que eu mais consumo em questão de produto mesmo é cabelo. São 2.392 indústrias cosméticas de higiene pessoal e de perfumaria no Brasil. Nesta loja, os produtos mais procurados são para os cabelos. O papel do vendedor aqui é tirar as dúvidas da mulherada. É o que faz, qual é o efeito, o que vai fazer, se pode usar com outro ou não, que vai tirar dúvida deles. Carliene é vaidosa e mãe de duas meninas. Dedica a parte do seu salário para cuidar da beleza. Na escolha dos produtos, a preocupação é sempre optar pelas melhores opções. Mais de 100 reais, que eu ajeito muito meu cabelo diariamente, lavo sempre e elas também. Todo cuidado é pouco na hora de comprar e usar os produtos de beleza. Este dermatologista explica como prevenir possíveis alergias ou danos à pele. Então o principal é realmente, começou a irritar a pele, suspendeu o uso, né, ou então por conta das manchas, né, as queimaduras que podem ocasionar. Então geralmente esses produtos são usados à noite. Então usou à noite, tem que usar um fotoprotetor durante o dia, né, para evitar as manchas ocasionadas pelas queimaduras, pelas dermatite ocasionadas pelos produtos. E aí